Estamos aqui para mais um vídeo de Brawl Stars e desta vez eu vou vos trazer aqui o Mortis depois da atualização, ele levou um rework e eu vou já trazer aqui à frente espero que esteja tudo bem com vocês e para quem não me conhece eu sou o Cruja bem-vindo a mais um Cruja Games Já estamos aqui a abrir o Brawl Stars e antes de mais nada deixa já aí o seu like e compartilha com os amigos para não perder aqui vídeos de Brawl Stars e como eu estava a dizer, temos aqui, isto já faz parte até da atualização a mostrar aqui o pessoal que está on da Vound estes têm o simbolozinho a vermelho, são os que são da Vound o que tem aquelas espécies, os dados são amigos, não quer dizer que não possam ser da Vound também mas são os que são amigos, os que estão aqui na lista de amigos e vamos lá então para o Mortis eu vou vos mostrar aqui o Mortis já que o rework e vou vos mostrar aqui ao lado como ele era antigamente vocês podem ver aqui ele, na minha opinião, até está bastante bonito eles podiam ter deixado a cartola assim ficava mais interessante e continuava a ser o espírito dele, o espírito de Mortis vocês podem ver aqui o outro ao lado, tem muito menos detalhe não é e vamos aqui então começar a ver para que nível ele vai, ele vai para aí para 4 ele é um personagem que o ataque dele é tipo um dash, é tipo um jump que dá os 800 de dano o ulti dele manda uns vampiros que dá os 800 de dano também, aqui a nível 1 não é e restaura a vida dele, não completamente mas sim pelo dano que ele dá se não estou em erro ele tem 3.800 de vida o que não é muito para um personagem que ataca de perto o star power dele ele começa a deixar sempre que morre alguém no campo fica lá uma cabeirazinha e essa cabeira se ele apanhar restaura mil de vida, que ainda é alguma coisa e vamos ver então aqui para que nível é que ele vai e quanto é que dá, dá 190 de vida que não é muito, é como se fosse um personagem que atacasse de longe e dá 40 de dano no ataque normal e no ulti dele por isso vamos aqui, ele não vai chegar a dar os 1000 de dano que eu queria, de certeza ele só vai para os 900 e qualquer coisa agora depois da atualização o jogo está aqui um bocado lento e o som está um bocado bugado também eles devem estar a tratar, isto só foi aqui para nível 4, 920 de ataque damage vamos aqui fazer uns showdowns a ver como é que ele funciona aqui eu nunca joguei com este personagem já o tinha aqui há algum tempo, como vocês sabem saíram aqueles 5 personagens todos juntos temos aqui duas caixinhas, temos ali mais duas temos aqui duas box já temos aqui uma caixinha já estamos aqui um, agora vamos aqui tentar apanhar estas duas ele já está a dar aqui 1000 de dano ele demora bastante a carregar os ataques como vocês podem ver ainda demora um pedaço aqui a carregar os ataques estamos sem estamos sem caixinhas agora aqui para formar a gente tem que entrar e sair aqui dos arbustos pode estar alguém, está aqui o manita que é sempre complicado para a gente temos ali um Barley e um Colt que matou aqui o Frank o Colt vamos nos esconder aqui um bocadinho está ali o Colt, não sei se ele vem para cá ou não mas era bom que viesse que a gente consegue matá-lo superamos aqui a vida com o Ultimate ainda damos algum dano, já estamos com 4 caixinhas vamos ver aqui se não está aqui ninguém escondido agora já se está mais complicado porque não há caixinhas já usou o Ultimate a gente não pode se aproximar muito vai ser difícil ganhar ali pelo Bull o Bull é um personagem que ataca de... de perto por isso vai se tornar complicado não está a dizer o Bull tira muito dano de perto é difícil a gente conseguir ganhar agora também tem esta particularidade como vocês repararam dá para continuar a ver o showdown aqui que é uma coisa bastante interessante também dá para ver quem é que ganhou quem é que não ganhou isso é muito bom vamos fazer aqui mais um jogo vocês podem ver o Mortis é um personagem bastante difícil de jogar ele não tem um dano assim tão exagerado como a gente queria e demora até um bocado a atacar mas não há um mau personagem mas não há um mau personagem principalmente contra o Barley e os Dina e ele é muito forte temos aqui mais um temos aqui mais um não podemos aqui avançar muito vamos fugir aqui destes era bom conseguir apanhar aqui isto no meio mas nem vale a pena a gente avançar aqui muito se não vamos é morrer não me está dá para andar não consegui fugir eu estou aqui como vocês podem ver a mim não me estava a conseguir andar era isso que eu estava a dizer mas como vocês podem ver dá para continuar a ver aqui os personagens a jogar a ver quem é que vai ganhar se quem se quem nos bateu pode ganhar ou não se vai ser outro personagem aqui possivelmente ainda tem mais um ainda tem ali mais um personagem vocês podem ver o Mortis é um personagem bastante difícil de jogar ele tem os dashes e os dashes é que dá aqueles jumps é que dá o van e principalmente contra personagens que atacam de perto o Elprime nem tanto que ele direciona os chocos dá para assaltar para as costas mas aqui o o Daryl o Bull a Shelly são personagens bastante difíceis aqui para o Elprime porque ele não tem grande chance contra essas personagens visto que ele tem este jumpzinho só para dar dano 920 de dano que é o que estamos a dar aqui no início até é bastante complicado para a gente farmar aqui as caixinhas como vocês podem ver vocês não sei se repararam mas deu ali uma bugadela jeitosa eu vou tentar fazer aqui estas caixas não sei se vai dar ou não ainda consegui dar dano ali naquela já estamos agora a dar aos mil dano já está melhor temos aqui este Mortis já estamos aqui a levar muito dano vamos fugir não queria estar a levar era com o outro o outro ali da Penny porque tira bastante vida e depois eu não consigo mexer lá muito bem e não por isso é complicado agora agora já morri de certeza exatamente já morri estava ali no meio do combate é um personagem mais difícil até do que o que eu estava à espera apesar de gostar na mesma muito dele acho bastante interessante este personagem mas é mais difícil sim do que eu estava à espera estes dash e a vida que ele tira não é simunita o que dificulta aqui as coisas para a gente vamos tentar farmar estas duas aqui já estamos aqui mais uma caixinha a gente não pode avançar muito e não porque é complicado a gente conseguir fazer aqui alguma coisa agora percebo aqui mais o conceito do Mortis ele vai até aqui e não solta ali nem nada ele está positivo a gente vai aceitar aqui porque não vale a pena a gente estar a avançar muito e se não tivermos uma team a gente vai já morrer porque ali dá muito mais dano do que a gente a gente perde para já não consegue ainda para mais só com duas powerboxes mas consegue sim apanhar este Barley mas consegue sim apanhar este Barley fiquei mesmo na ideia que a Pan nos fosse atacar ali e que fôssemos à nossa vida agora estamos aqui contra o Daryl e estamos sozinhos vai ser muito difícil a gente conseguir fazer alguma coisa era muito difícil ele também teve bastante sorte que bateu com o Luffy ali na bandinha se não ia lá fora e era capaz de morrer mas aqui em segundo vai ser difícil conseguir ficar em primeiro com o Mortis pelo que eu estou a ver a não ser que sobre os Dina ou Barley para o fim personagens que ou até mesmo o Brock assim personagens que não acertam tão facilmente e não com dano tão forte de perto também e deu para perceber bem aqui o personagem não sei se vocês gostaram ou não do rework aqui que o Mortis teve se achavam mais bonito o antigo ou o novo eu em parte acho mais bonito este que tem mais detalhe sim ele devia ter aqui o chapéu porque ele assim até parece meio paneleiro mas ele devia ter aqui sim o chapéuzinho dele para ficar aqui mais interessante e de resto era só isso vamos sair aqui do jogo não tenho aqui muito mais para dizer e como eu estava a dizer espero que tenham gostado aqui do Mortis é um personagem bastante complicado de jogar até pelo que eu me apercebi dos personagens que eu joguei até agora acho que até é o personagem mais complicado de jogar não sei se tem ground logic ele ser um brawler mítico devido a dificuldade e ao dano que ele tem não tem assim tanto dano devia ter mais dano de perto também ainda saltar nível 4 não é? mas mesmo assim é nível 4 se compararmos ali com o Dynamaic que ataca de longe e consegue tirar aos 2000 basicamente de cada vez que é quase o duro do dano que ele tira mas pronto espero que tenham gostado aqui deste vídeo e até ao próximo Cruje Games fiquem bem, fui! tchau tchau